Se o planeta se unir, a natureza vai ganhar O Brasil parte na frente e o leme a preservar Fauna flora brasileira, do sertão ao litoral No país do futebol, samba e carnaval Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, pra ser essa campeão Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, ex-campeão Se o planeta se unir, a natureza vai ganhar O Brasil parte na frente e o leme a preservar Fauna flora brasileira, do sertão ao litoral No país do futebol, samba e carnaval Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, pra ser essa campeão Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, Futebol minha paixão Rola bola, batu bola, Futebol minha paixão Rola bola, tatu bola, cours minha paixão Tchau.